Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre independência financeira, isso mesmo. Preparei uma palestra aqui com algumas orientações para que a gente comece a desbravar, para que a gente comece a ter mais consciência sobre esse tema e o quanto ele é importante e necessário em nossas vidas. Mas, acredite, muitas pessoas não têm ideia do que seja. Você é uma dessas pessoas? Pare e pense, acredite. Até os meus 27 anos, eu nem sabia que existia independência financeira e muito menos que era possível. Quando eu descobri, fiz assim, falei, agora eu quero isso também. E comecei a construir. Então, acredite, você também pode. Só precisa saber que existe e que é possível. E esse é o objetivo aqui dessa apresentação, dessa palestra. Despertar em você para essa consciência financeira. Aproveitando, se você não conhece o canal ou se já conhece, assiste os vídeos, se inscreva aqui. Isso ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, faça com que mais pessoas tenham esse conhecimento. E, claro, faz com que elas possam ter a possibilidade de mudar as suas vidas e suas realidades. Deixe também seus comentários com dúvidas, sugestões, mais informações que vocês gostariam de aprender. Porque esse, o canal, tem como objetivo aprendizado. Estamos em constante evolução, estamos em constante desenvolvimento. E sempre é bom que a gente possa evoluir. Então, vamos direto ao ponto, começar a nossa apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Então, esse vai ser o nosso bate-papo sobre independência financeira. Então, por que falar sobre independência financeira? Aproveitei aí que estamos agora no meio do mês de setembro sobre independência do Brasil e resgatar esse assunto. Inclusive, o ano passado, eu tive o privilégio de ser convidada para fazer parte do livro Independência Financeira, Alcance das Mãos. Foi o meu primeiro livro em coautoria. E aqui traz histórias de pessoas que construíram, pessoas que estão construindo e pessoas que nem tinham ideia disso. Então, até é legal para ver que existem caminhos, existem formas. Então, não é exclusivo, não é único. E a gente pode ver que mesmo estando hoje endividado, até inadimplente, é possível chegar nessa construção. Acredite! Então, vamos começar. Primeiramente, por que as pessoas não constroem a independência financeira? Você já parou para pensar sobre isso? Para observar o que acontece? Então, o que eu fiz até uma pesquisa lá no meu Instagram, se você não conhece, segue lá, é o Sena Underline Cintia, falando sobre o que é independência financeira. Algumas delas não tinham ideia do que era. Algumas comentavam também por que elas não constroem. Por ter dívidas, é o seu caso. Por ter uma renda baixa. Então, acredita por não ter uma renda suficiente para fazer essa construção. Por falta de conhecimento sobre o que vem a ser esse tema. Por achar e acreditar que isso é algo só para quem é rico. Por achar que é algo com quem ganha muitos recursos. E, principalmente, por nunca ter parado para pensar nisso. E até achar que tem que esperar a nossa boa e velha aposentadoria. Então, é preciso que a gente tire essas questões. E o principal, a falta de educação financeira. A falta de sonhos e projetos de vida. Mas, afinal, o que é independência financeira? Você já parou para pensar? Ela é diferente de aposentadoria. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Independência financeira é um estado. A gente não é. A gente não nasce. A gente não morre. Assim como eu não sou inadimplente. Assim como eu não nasci endividado. É um momento. É um estado. Onde eu não dependo do meu trabalho. Onde eu não dependo daquela renda principal. Eu posso, sim, trabalhar por prazer. E não mais por necessidade. Porque eu construí uma reserva financeira. Que é suficiente para me garantir o dobro do meu padrão de vida. Ou seja, eu ganho mil reais. Eu tenho uma reserva que ela me dá dois mil reais de rendimento. Ou seja, se eu não quiser trabalhar, eu tenho como me manter. Eu tenho como me sustentar. Tudo bem? E por que é um estado? Porque eu tenho que sempre estar em linha com o meu padrão de vida. Não adianta nada eu aumentar esse padrão de vida, nesse caso, para dois mil. E fazer com que, posteriormente, esse meu valor não seja o suficiente. E em pouco tempo, eu tenho que voltar a trabalhar. Construir esse estado. Eu preciso ter esse momento da construção. E o momento da consciência, depois da utilização e a manutenção desse meu padrão de vida. Estar independente não é ser milionário. Acredite, tem muitas pessoas, e talvez você possa ser uma delas, que pode estar até já independente, sem ter um milhão de reais na conta. Eu vou te mostrar aqui. Tudo vai depender do seu padrão de vida. Então, anote aí, papel e caneta na mão. Qual que é o seu padrão de vida hoje? Ou seja, quanto que você ganha? Mil reais? Dois mil reais? Três mil reais? E desse valor que você ganha? Você gasta tudo? Gasta mais? Gasta menos? Qual que é a manutenção que você precisa ter mensal? E aí, outra pergunta para que você faça a reflexão do porquê é importante eu ter essa independência. Que a gente já vai falar sobre isso. Entendido que a independência é eu ter uma reserva financeira que garante o dobro da minha necessidade mensal. O dobro do meu padrão de vida. Tudo bem? Então, eu consigo manter os meus custos necessários e eu posso escolher se eu quero ou não estar num trabalho num sentido de que eu não posso ficar mais trabalhando só para pagar contas. Faz sentido para vocês? Então, hoje eu vejo muito óbvio a maioria vai trabalhar acorda sem vontade e não tem aquela paixão vai por obrigação esse sentimento não é legal é legal sim a gente vai continuar a trabalhar mas por aquilo que nos dá prazer nos traz realização então é uma escolha estar independente. Diferente que a gente às vezes confunde até porque a gente não aprende e vem muitas informações liberdade financeira não é ser independente financeiramente. Liberdade financeira eu já tenho desde o primeiro momento que eu tive acesso a qualquer recurso financeiro eu tive a liberdade de escolher quanto que eu vou gastar com que eu vou gastar por que eu vou gastar e essa foi a forma que eu aprendi e continuei o que eu preciso hoje é gastar menos do que eu ganho e construir essa independência porque ela é necessária e você já vai ver mais sobre isso. Por que independência financeira é diferente de aposentadoria? Vocês acreditam que seja a mesma coisa? até meus 27 anos eu achava que era a mesma coisa na verdade nem sabia o que era independência financeira eu já tinha o hábito de poupar isso foi fundamental e importante eu sempre reservei e lá quando eu comecei a trabalhar como trainee eu comecei a guardar parte do meu ganho numa previdência privada porque tinha dentro da empresa então eu já comecei a criar essa cultura mas voltando era uma escolha e assim como era uma escolha nem todo mundo fez essa escolha e isso eu construí pensando na aposentadoria aposentadoria é uma data determinada seja pelo NSS seja por uma previdência na qual você vai ter o acesso o direito a receber benefícios geralmente com 60 70 anos e a gente não sabe com as reformas cada vez mais o tempo pode ser maior porque a nossa expectativa de vida está maior também então estar aposentado não me garante estar independente financeiramente o contrário já é verdadeiro estar independente financeiramente eu posso até me considerar aposentado ao optar por não trabalhar mais entende? e independência financeira eu não preciso esperar meus 60 70 80 anos eu posso conseguir muito antes desde que eu comece desde que eu coloque em prática então anote aí comece hoje a construir a sua independência não dependa da sua aposentadoria considere ela um plus o que vira mais aí sim vai ser suficiente tudo bem até aqui? entenderam? olha pra gente entender aqui os brasileiros são os que menos economizam para a velhice e aqui pensando na aposentadoria se a gente for comparar com outros países olha o percentual de quanto contribuímos 3% você contribui? por que que não contribui? percebe? aí vão pensar porque eu ganho pouco eu não tenho uma renda suficiente mas e até entre aqueles que ganham mais que são considerados até ricos também não poupam pensando lá no seu futuro a gente não criou essa cultura ainda e a gente precisa eu eu preciso construir essa independência não é parar de viver não é deixar de aproveitar hoje mas em paralelo a minha vida eu vou construindo eu vou fazendo esse degrau esse estágio estudos estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos ou seja apenas 1% está aposentado o restante depende de parente depende de continuar a trabalhar ou ainda de caridade você você quer estar nessa situação observe as pessoas próximas a você seus pais seus avós não precisa ir tão longe o que você quer a construção tem que começar hoje eu não posso deixar para amanhã se eu não fizer essa construção ninguém fará por mim apenas 4% dos brasileiros poupam para a aposentadoria mais de um terço dos aposentados continuam trabalhando ou seja INSS isso nunca será suficiente anote isso o que você está fazendo para o seu futuro é possível não é difícil não é impossível eu só preciso saber ter essa consciência criar essa cultura me traz uma tranquilidade uma possibilidade até de realizar muito mais sonhos por que estar independente financeiramente um não depender do meu trabalho dois não depender de parentes três não depender de caridade quatro poder escolher onde como e com que trabalhar poder ter ter a consciência possibilidade de deixar no mundo os meus dons as minhas habilidades aquilo que efetivamente eu vim fazer aqui na terra você já parou para pensar isso você nasceu um dia vai morrer todos nós morreremos isso é a única coisa que a gente sabe mas enquanto eu vivo esse tempo o que que eu estou fazendo o que que eu vim fazer aqui só trabalhar e pagar conta será para e pense um pouquinho construir essa independência me traz essa reflexão me amplia as possibilidades de ver que o mundo é tão grande existem tantas possibilidades e eu não posso me fechar em uma única caixinha eu não posso me fechar em uma única possibilidade eu posso e devo ampliar testar experimentar conhecer e para isso a independência financeira vai me dar essa estabilidade essa possibilidade essa segurança de trocar de mudar testar e ter reservas para me manter então é possível e todos nós podemos e uma coisa que eu quero falar com vocês muitos podem pensar Cintia isso é só para quem ganha muito para quem está trabalhando só para vocês terem uma ideia como alguns conhecem alguns não mas eu sou filha de Dona Maria costureira estudou até a quarta série eu vivi boa parte da minha infância e adolescência na periferia aqui de São Paulo numa região da zona leste conhecida como fazenda da juta eu nasci em diadema eu trabalhei como jovem aprendiz trabalhei numa padaria quando pequena pizza presta atenção era apenas em momentos de comemoração como um aniversário meu primeiro trabalho eu ganhava em torno de 10 reais por dia para ser plantonista na padaria como jovem aprendiz eu ganhava 200 reais por mês eu fui em busca de conhecimento eu fui em busca de aprendizados fazia tudo que era curso gratuito porque eu não tinha condições de arcar com eles mas eu buscava a minha oportunidade a minha chance e hoje estou construindo essa independência então o que eu quero trazer para vocês e mostrar que independe da sua renda independe do quanto você ganha independe da sua classe social da onde você veio se você teve estrutura ou não familiar se você não teve acesso mas observe que hoje pode ser a oportunidade que você está se dando e permita que essa oportunidade também seja dada a outras pessoas então hoje eu só estou aqui gravando essa palestra falando com vocês ensinando compartilhando vivenciando a minha construção que está a pouco de ser alcançada e ter construído também nessa jornada e outros sonhos porque eu tive a oportunidade eu busquei eu fui e coloquei em prática os ensinamentos que me eram passados eu testei sabe aquela que é deixa eu ver se o que ela está falando é verdade deixa eu testar ver se funciona teste coloque em prática o que eu vou compartilhar aqui com vocês o meu objetivo aqui com o canal é dar essa oportunidade assim como eu tive na minha época nem existia internet praticamente então eu ia nos telecentros atrás de internet de conhecimento entende? é possível só que eu preciso primeiro saber que existe segundo querer e fazer as ações para que isso aconteça mesmo que no momento atual eu não tenha o todo para aquilo mas eu começo com aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho tudo bem? faz muita diferença e o meu sonho é que todos pudessem ter essa independência inclusive os países e assim cada um se fortaleceria naquilo que é o seu propósito de verdade como construir essa independência primeiro eu preciso ter algumas informações um eu preciso saber que eu quero essa independência então é o primeiro passo só que não adianta querer sem fazer as ações segundo eu preciso saber quanto eu preciso ter de reserva para chegar nesse estado de independência qual que é o montante terceiro em quanto tempo eu quero ter essa independência um ano dois anos dez anos vinte anos trinta anos cinquenta anos eu posso até querer ir em um ano mas meu esforço vai ser maior será que eu tenho condições instrumentais se eu esticar um pouco mais entende? quanto eu vou poupar todos os meses religiosamente para essa finalidade eu preciso poupar parte do meu ganho para construir essa independência cinte eu não estou trabalhando perfeito primeiro passo é buscar por uma renda é buscar pelo seu ganho parte dela você vai construir essa necessidade independência financeira cinte eu já trabalho mas o meu ganho não dá nem para pagar as contas perfeito você vai fazer uma faxina financeira um diagnóstico vai olhar minuciosamente e reduzir que seja um real em cada comp dez reais percebe e destinar esse valor para independência financeira comece não importa o valor é hábito é construção a gente não faz nada numa velocidade rápida pensa num prédio primeiro eu idealizo o arquiteto o construtor eu projeto eu desenho o que eu quero e aí eu começo a buscar os materiais as ferramentas faço alicerce e vou construindo o meu desejo está aqui na minha consciência mas eu tenho que pôr a mão na massa eu tenho que agir se não aquele prédio aquela construção não vai acontecer tudo bem então estou trazendo as ferramentas para vocês estou trazendo a ideia a consciência de que é possível basta agora com isso você colocar em prática um real quando eu comecei a poupar eu não guardava muito eu guardava o que eu podia é dez reais eu vou pôr dez reais você cria um hábito recebeu guardou você precisa desses itens querer quanto você precisa de reserva quando você quer ter essa reserva quanto você vai guardar por mês e da onde você vai tirar esse recurso combinado? poupar então quanto que eu preciso ter para construir essa minha independência financeira eu trouxe alguns exemplos então a gente vai compartilhar aqui vamos simular uma pessoa que ganhe mil reais se ela pegar mil reais e guardar todos os meses um valor ela precisa guardar ter de reservas se ela conseguir uma remuneração de 0.6% que é possível sim trezentos e trinta e três mil reais ela não precisa de um milhão tudo bem ou seja esses trezentos e trinta e três mil vai render dois mil reais ela vai viver com mil e vai guardar os outros mil para continuar alimentando essa independência para que ela se torne vitalícia tudo bem eu não preciso de um milhão cinti eu ganho dois mil reais vamos mudar aqui dois mil reais eu preciso acumular seiscentos e sessenta e seis mil reais tudo bem cinti eu não consigo 0.6% eu consigo meio então você vai precisar de oitocentos mil reais perfeito vai render quatro mil eu vou usar dois mil reais e os outros dois vai continuar muitos perguntam vou ampliar aqui por que eu tenho que acumular o dobro a remuneração tem que ser o dobro do que eu preciso se eu fizer esse mesmo cálculo vão pensar eu precisaria então só de quatrocentos em torno de sete oito anos esse valor não vai ser mais suficiente ele vai ter acabado porque a nossa inflação pessoal ela aumenta eu não vou viver pro resto da minha vida só com dois mil o ano que vem eu vou precisar às vezes dois e cem dois e duzentos porque o consumo os preços dos produtos alimento todo ano aumenta e muito mais que a inflação oficial então eu preciso construir algo que mesmo eu tirando ele continua se alimentando então eu tenho que ter sempre que tirar metade que render e consequentemente como eu vou estar alimentando eu vou ter essa possibilidade de ir aumentando essas minhas retiradas combinado? dúvidas? vamos pegar alguém que ganhe mais ah eu ganho cinco mil reais e eu vou conseguir uma taxa de zero seis cinco mil reais eu preciso acumular sim mais de um milhão um milhão seiscentos e sessenta e seis para que ele renda dez mil e desses dez mil eu viva com cinco entenderam aqui? tem dúvidas? escreva aí que a gente vai esclarecendo combinado? ah eu ganho quinze mil reais então eu preciso acumular cinco milhões de reais aí muitos falam não é impossível não é eu preciso saber primeiro quanto eu preciso e fazer essa construção quanto antes eu começar menos será o valor que eu vou precisar comprometer quanto mais tempo eu demorar para começar mais será o valor que eu vou precisar eu preciso construir subir degrau a degrau em paralelo tudo bem? dúvidas? entenderam? anotem aí vocês vão fazer o cálculo quanto vocês ganham quanto que vocês precisam ter vou deixar aqui na descrição um link para que vocês possam fazer esse cálculo aí também combinado? descobri o número qual meu próximo passo em quanto tempo que eu quero qual a data quando eu quero isso daqui dez anos vinte anos trinta anos quando? eu quando fiz o cálculo defini que eu queria se eu não me engano em quinze anos presta atenção aqui fiz a simulação vi o valor que eu precisava vi em quanto tempo eu conseguiria aportando com aquela necessidade todo ano eu atualizava essa simulação quanto que eu já tinha conseguido reservar e quanto que eu ia começar a aguardar novamente naquele ano que todo ano eu conseguia aumentar um pouco mais seja com o meu dissídio seja com o meu bônus PLR décimo terceiro renda extra eu canalizava eu canalizo ainda para isso tudo bem? e o que quando eu comecei fiz essa conta em dois mil e quatorze estamos em dois mil e dezenove cinco anos depois quinze seis sete oito dezenove o que era quinze anos eu já construí cinco então faltam dez sabe quantos faltam? menos de dois anos eu consegui reduzir pela metade do tempo a minha simulação porque eu foquei naquilo que eu queria entende? eu faço a simulação eu calculo descobri começo vou fazendo vou me lapidando e todo ano eu vou fazendo acompanhamento dessa minha trajetória então eu venho construindo com esse foco com esse objetivo sabedor do meu valor sabedor da minha data tem cinco anos e de lá pra cá todo ano eu vou diminuindo esse prazo porque eu estou conseguindo poupar para isso e usar também os juros ao meu favor combinado? vamos fazer uma simulação aqui vamos supor que eu preciso ter os 300 reais os 300 mil reais lá pra quem ganha mil reais e ela consegue poupar 100 reais por mês a uma remuneração de meio em 30 anos se ela poupar só 100 reais por mês ela não vai conseguir essa independência só que é o que ela consegue hoje se a partir do ano que vem ela começar a guardar não 100 reais 110 reais no próximo ano 120 120 os 333 mil que ela precisa ela vai conseguir em 28 anos ou seja se eu tenho hoje 18 anos vamos arredondar 20 anos daqui 28 anos ela está independente nesse padrão de vida então com 38 anos qual que é a regra aqui e a questão sempre que eu aumentar meu padrão de vida eu usar esse aumento pra aumentar meus aportes manter mais um tempo esse mesmo padrão e só mudar ele quando eu tiver um outro aumento tudo bem? ah sim eu ganho eu preciso ter 500 mil vou conseguir guardar 200 eu consigo em 26 anos chegar no final do ano passou lá os 12 meses ah quanto eu consegui guardar consegui guardar 12 mil então quanto tempo falta? tudo bem? então aqui eu coloco quanto que eu vou colocar todo mês começa com o que pode e depois você vai ampliando e veja quando você consegue está satisfeito? é bom? é suficiente? não ou você aumentou os aportes mensais nesse primeiro momento ou a partir do próximo ano você também começa a canalizar fazer essa necessidade ser possível e realidade tudo bem? entenderam? qual a data que eu quero? então já sei qual a data que eu vou estar com essa minha independência e como eu vou fazendo isso atualizando todo ano todo ano eu consigo chegar mais próximo tudo bem então estou a menos de dois anos dessa conquista e realização combinado? tarefas para vocês porque não adianta a gente só assistir observar e não colocar em prática descubra o número da sua independência financeira é 100 mil 200 300 1 milhão 5 milhões quanto que você vai guardar por mês a partir de agora de setembro se a gente não tem o recurso vai buscar seja economizando seja reduzindo alguma conta veja se você paga a tarifa da conta esse dinheiro pode ir para a sua independência conta essencial conta digital paga a internet telefone tv a cabo liga para pedir um pacote reduzido veja as promoções que estão em vigor às vezes você está pagando muito mais por muito menos compare troque porte veja seus gastos diário mensal para onde está indo o seu dinheiro separe parte dele para essa construção tudo bem da onde que você vai tirar esse recurso não tem jeito não estou trabalhando busque já a sua recolocação com esse foco tenha foco isso vai fazer com que você ache sim um trabalho quando eu vou buscar só pelo dinheiro é mais difícil vá com esse propósito não só com isso com seus outros sonhos calcule quando você vai atingir esse estado daqui um ano dez anos quinze anos vinte vinte comece a construir comece a poupar hoje que seja um real é hábito é persistência é disciplina é sonho é foco é necessidade acompanhe mensalmente e comemore cada conquista de um novo degrau vocês não tem ideia quando eu comecei a poupar lá atrás que eu consegui o meu dinheiro para o carro eu tinha vinte mil reais falei gente vinte mil eu nunca tive tanto dinheiro quando eu tinha sessenta mil para fazer meu intercâmbio no qual gastei metade e continuei com a outra metade quando eu comecei a passar de patamares cinco mil dez mil quinze mil vinte mil falta pouco para a minha independência falta um ano falta dez anos vai contando vai comemorando isso faz muita diferença vai quebrando essa barreira esses estágios não tenha medo de poupar não tenha medo de construir seus sonhos recado final quando conhecemos algo que era totalmente desconhecido não temos mais a desculpa de dizer que não sabíamos o que eu quero dizer com isso quando a gente tem acesso a uma informação a um conhecimento a uma sabedoria a gente não pode mais se a gente não construir aquilo que nos foi ensinado aquilo que nos foi compartilhado que seja testar ver se funciona eu não posso alegar lá na frente quando eu falo assim olha eu não construí porque eu não sabia você sabia você só não construiu então agarre essa possibilidade essa oportunidade de ter acesso a essa informação deixe gastos superfluos com coisas que não fazem sentido que você está se sabotando deixando de fazer essa e outras construções com a independência você voa mais longe no sentido de que mais sonhos os que pareciam impossíveis começam a se tornar muito mais reais se você observar aquelas pessoas que fazem aquelas pessoas que empreendem aquelas pessoas que vão constroem coisas inimagináveis consciência ação e hábitos de poupar parte daquilo que ganha pensando nessa sustentabilidade nessa tranquilidade financeira tudo bem esse era o meu recado para vocês espero que tenha sido útil essa conscientização essa palestra esse tema se você quer saber mais se aprofundar mais que eu traga simulações exemplos acompanhamento esse é o caminho e o investir também é importante mas de nada adianta eu saber investir se eu não tiver o recurso para isso então até a gente pode falar um pouquinho mais e eu trago eu estou construindo um acompanhamento desde 2011 quando eu comecei a guardar dinheiro com foco na minha previdência quando eu saí de uma empresa e fui para outra e eu não tinha mais a previdência então eu comecei a fazer a minha previdência sem ser por previdência privada por tesouro direto CDBs LCIs aplicações e fui avançando no decorrer do tempo e lá para cá qual foi a força desse poupar versus a força desse investir e hoje eu comecei a chegar em uma equalização aquilo que eu estou poupando o meu investir começou agora a ser maior do que a minha força de poupar então eu venho construindo isso então eu estou criando e se você se interessar a gente compartilha também é preciso poupar quem poupa tem quem poupa realiza sonhos quem poupa constrói mais quem poupa tem condições de ajudar até mais pessoas não fique sem recursos não deixe com que isso faça com que você não mostre o seu melhor aquilo que você efetivamente veio fazer na terra agradeço vocês estarem aqui comigo te espero num próximo vídeo numa próxima palestra feliz independência financeira para vocês beijos tchau 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 tchau